Saudações, deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanius, o Especulador. Olha aí, que isso, cara, nossa, eu lembrei de tanto nome de filme aqui agora, que eu até me perdi nos pensamentos aqui, tipo, tentando falar um, mas não veio nenhum, porque é tanto, entendeu? É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius, o Especulador, porque a gente vai, obviamente, especular aqui sobre a possível vinda de Street Fighter 6 aí no ano de 2020, porque saiu uma notícia lá no site GamingBoat.com, que a gente viu durante essa semana, e a gente precisa comentar a respeito disso com vocês, porque a gente gosta muito da franquia Street Fighter também, só que, antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, para poder contextualizar essa galera linda e maravilhosa aí que segue o nosso canal, cara, vamos lá, vamos juntar os pontos aqui. Foi lançado recentemente o Jill e depois o Seth, que foram os últimos personagens aí, provavelmente, desse pack de personagens do Street Fighter 5, e a gente sabe que vai vir a Champion Edition agora no início do ano para a galera, entendeu? Que vai ser basicamente uma versão completa do game. Isto dito, recentemente saiu uma notícia no site GamingBoat, como a gente comentou lá no início do vídeo, falando que na próxima Capcom Cup, que acontece agora no ano de 2020, o campeão não irá se auto-qualificar para a Capcom Cup de 2021. Por que isso é estranho, Alanius? Comenta aí para nós! Essa notícia de agora, ela é muito interessante, ela aponta para uma direção que não dá para passar batido, que é a questão de que há a possibilidade de alguma coisa vindo por aí. Falando da história, quando o Street Fighter 4 foi lançado, houve a série de campeonatos da Capcom Cup, como tem acontecido, foi anunciado que o campeão da Capcom Cup de 2015 não se qualificaria automaticamente para a etapa de 2016. Esse anúncio aconteceu agora de novo. E o que isso tem de diferentão? Que em 2016 foi quando saiu o Street Fighter 5. Dessa forma, com esse anúncio que foi feito recentemente, o vencedor da Capcom Cup de 2020 não vai ser qualificado automaticamente para 2021, é possível que signifique que um novo jogo está para sair em 2021, que justifica a não qualificação. O cara não vai poder se qualificar para uma etapa de um campeonato de um jogo que não saiu ainda. É, exatamente. E também não faria sentido nenhum eles qualificarem o cara que vencesse a Capcom Cup 2020 aí, para poder participar da 2021, sendo que este jogo, que seria o Street Fighter 5, não vai estar mais lá, porque já vai ter um novo game da franquia aí, em vista que eles vão dar toda a atenção e que vai estar ativo agora nos campeonatos. Porque isso é normal, né? Toda vez que sai um jogo novo de uma franquia, acontece com Mortal Kombat, acontece com Injustice e tudo mais, aquele jogo que estava anteriormente, ele é retirado da grade dos campeonatos e é colocado no novo jogo. Isso é mais do que comum, entendeu? Então, para eles estarem fazendo isso, cancelando essa auto-qualificação do Pro Player para uma Capcom Cup de 2021, de fato, é um forte indício de que veremos um novo jogo da franquia aparecendo aí em 2020, cara. Só que assim, como a gente comentou, isso é apenas um rumor, a gente está trazendo essa notícia aqui para vocês, mas é um rumor fortíssimo. A gente tem esse padrão aí, como o Alan nos comentou, que aconteceu com o Ultra Street Fighter 4, em 2015, né? Que o vencedor lá não foi qualificado para a Capcom Cup de 2016 e alguns meses depois nós vimos aí o surgimento do Street Fighter 5. Então, cara, é bem possível que em 2020 a gente veja esse um Street Fighter 6 aparecendo. Eu acho que já está na hora. Só que assim, eu acho que isso não vai acontecer logo nesse primeiro semestre de 2020, porque a Capcom, ela está com as atenções voltadas agora para o Resident Evil 3 Remake. Eu não acho que eles lançariam dois grandes jogos que a empresa tem, que é Street Fighter Resident Evil, basicamente ali na mesma época, entendeu? Então, as atenções vão estar voltadas para o Resident Evil 3 Remake agora e provavelmente eles devem fazer um anúncio do Street Fighter 6 ali, lá para o meio do ano, alguma coisa do tipo. Ou pode ser que eles prorroguem um pouco isso, né, Alan? Eles proma a Evo, por exemplo, eles anunciem lá, que é o maior campeonato de jogos de luta atualmente aí que tem no mundo e depois eles lancem um jogo um pouco depois. Eu acredito que vai ser mais ou menos nessa linha que vai acontecer, cara. Eu tenho a impressão de que o melhor momento para o anúncio de um Street Fighter 6 seja a Evo. É o ambiente mais propício e é onde grandes anúncios de Street Fighter sempre são esperados. Nesse ano, por exemplo, que ia ser anunciado, né, os novos personagens, houve aquele vazamento de personagens que iam vir na nova temporada, depois do Kage. Todo mundo ficou esperando e o Yoshino Riono simplesmente não tinha anúncio para fazer. Todo mundo ficou esperando o momento de gritar o Shoryuken e tal, e ter o anúncio, mas ele simplesmente subiu no palco e ele falou, ó, desculpa, vazou, não tenho mais anúncio. Então todo mundo espera anúncios grandes de Street Fighter na Evo. Já virou meio que uma tradição. Então eu acho que é um ambiente legal, eu acho que é onde todo mundo espera que aconteça. Não consigo pensar em um momento melhor. E já adianto aqui, que seja multiplataforma, por favor. É, pelo amor de Deus, né, gente? Esse lance de ser exclusivamente para PlayStation 4 e PC e excluindo a galera do Xbox, eu acho que foi uma decisão terrível dos caras. Então eu espero que para o Street Fighter 6 eles repensem isso aí. A gente tem, obviamente, a E3 no meio do ano, que acontece antes da Evo, mas eu acredito que o momento mais propício, como a gente já comentou, seria a Evo mesmo para poder fazer esse anúncio do Street Fighter, entendeu? Porque aí toda a comunidade de games de luta estaria ali de olho, cara. Porque seria basicamente um dos últimos campeonatos de Street Fighter que iria acontecer, né, já que a gente tem esse anúncio da Capcom que o cara não vai participar de uma Capcom Cup 2021 aí. Então, meu amigo, as atenções estarão todas voltadas para a Evo de 2020. Só nos resta esperar para poder ver o que vai acontecer aí. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia aí, se para vocês também vai vir um Street Fighter novo no ano que vem, se vocês acham que está na hora disso acontecer, entendeu? Como a gente acha que está. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo. Gostou se eu trouxe uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais! Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri